Olá, seja muito bem-vindo a 1 contra 1 temporada 2024. O meu entrevistado de hoje é conhecido de longa data da população do Alto Vale, em especial dos riosulenses. Já disputou algumas eleições, mas até hoje ainda não ocupou o cargo de prefeito de Rio do Sul. Advogado, professor universitário, ex-reitor da unidade. Eu entrevisto hoje Jaime Pasqualini. Jaime, antes de mais nada, quero te agradecer por abrir a nossa temporada 2024 do 1 contra 1. Eu é que agradeço ao Banir essa oportunidade de trazer ao público um pouco da minha opinião, da minha situação, e inaugurando esse novo formato, essa nova temporada do 1 contra 1. E eu agradeço de forma que estou muito satisfeito de estar aqui. Então vamos começar as perguntas. Jaime, você tem alguma restrição ou posso perguntar tudo? Sem nenhuma restrição, sem nenhum limite. Então vamos lá. O senhor já foi reitor universitário, o senhor já foi reitor da unidade. Os rumores é que o senhor expandiu a questão de cursos quando esteve lá. Por que o senhor nunca tentou repetir o cargo de reitoria da unidade? Eu agradeço essa tua pergunta, Almanir, porque eu vejo o seguinte, que cada um de nós dá uma participação para a sociedade por algum tempo. E tem que dar oportunidade para que novos ascendam e façam, dêem a sua contribuição. Eu entrei em 96 na universidade, quando tínhamos só dois cursos próprios, quando saímos tínhamos 20 cursos próprios, residência média, dessas pós-graduações, tínhamos só um campus universitário, quando saímos tínhamos quatro campus universitários. E falou que eu entendi que ali cumpriu o meu papel. Tinha saído da advocacia, oito anos, voltei para a minha advocacia e dei o oportunidade que outros ascendessem. E como estão dando a sua contribuição? De forma que eu nunca aspirei em voltar para a universidade. Até porque eu continuo lá, mas na condição de professor, que é o meu papel. Eu acho que a sociedade tem que ver isso. Você cumpre o teu papel em um determinado local, em uma instituição, e você cede lugar para os próximos. E foi dali que depois surgiu a ideia ou a vontade de aspirar a correr eleições? Porque o senhor falou de 96, logo em seguida disputou a eleição. Se não me falha a memória, com Heitor Ché na chapa? Não, na verdade, eu comecei antes. Eu comecei em 94, quando eu fui candidato a primeira vez a deputado estadual pelo Instituto PMDB, hoje MDB. Então eu comecei em 94. Depois eu fui repetir em 98, já como deputado federal do PP, que tinha outra nomenclatura. E depois de 2000 para prefeito, e assim por diante. Ah, entendi. E o senhor já disputou aí algumas eleições. Na cabeça do senhor, quantas eleições já disputou, já visitou as pessoas, já foi a casa da população, tanto de Rio do Sul, quanto foi a candidato a deputado do Alto Vale? Sabe, Almaní, na penúltima campanha, conversando com o Espiridão Amin, que para mim é um ídolo da política catarinense, que nunca envergonhou os catarinenses. Eu dizia para ele, olha, perdi essa eleição. Espiridão. Ele disse, não, Pascoal, perde quem desiste. Eu vou para a oitava eleição. Outro dia o Rames tem um podcast, ele disse, o Pascoalino é uma lenda, porque ele vai se eleger lá em 2098 e vai morrer porque de velho não vai conseguir assumir. Na verdade, eu tenho um sonho de ser prefeito de Rio do Sul para fazer o melhor pela cidade. Fazer pelo Rio do Sul, que a gente já fez em uma universidade, com conhecimento científico, com experiência e com maturidade. Isso é muito importante dizer. Eu me encontro maduro, me encontro preparado para ser hoje pré-candidato a prefeito de Rio do Sul. E, quiçá, um dia prefeito da minha cidade. Por conta de tantas eleições que eu passei, por tantos obstáculos, tantas dificuldades. E agora, nessa oitava eleição, eu quero acreditar que tenha êxito nela. O senhor já disputou, então, sete e é um pretenso candidato para disputar uma oitava eleição. O que o senhor aprendeu com as eleições passadas? O que o senhor aprendeu nessas tentativas que não foram exitosas e que o senhor provavelmente traz para uma futura pretensa candidatura? O povo desconhece, o eleitor desconhece que é toda uma engenharia de partido político. Muitas vezes você quer ser candidato, como em 2016 eu queria ser candidato de convenção homologada, e, na última hora, o partido roeu a corda e eu não fui candidato. Eu aprendi muito nessa questão da agremiação do partido, dos conchavos. E isso me fez acreditar que tudo tem um momento certo. Os evangélicos sabem que não é o teu momento, é o momento de Deus. Deus é que te escolhe para você desempenhar o papel. Eu acho que chegou o nosso momento de desempenhar esse papel como hoje o pré-candidato. Porque a gente já se encontra maduro, já se encontra preparado para eventualmente exercer o cargo. O senhor estoura é o caso dos evangélicos. O senhor se considera de qual religião? Eu sou cristão. Acho que cristão é o gênero do católico, do evangélico. Eu sou cristão, eu acredito num Deus e no representante dele que é Jesus Cristo da Terra. Então eu sou um cristão. E a visão do senhor, até onde devem se relacionar política e religião? Embora o Estado laico haja uma separação de Estado e igreja, eu acho que todo homem tem que ter uma fé. Quando ele perdeu a fé, ele perdeu a sua razão da existência. E para você ter fé, você tem que ter um Deus. Senão você não acredita em nada. Então, o teu lado pessoal de fé, de acreditar num Deus, de ter uma Bíblia como um rumo, como um norte, para fazer o bem, eu acho que é o que o homem precisa para fazer bem para as outras pessoas. O senhor também já falou que tem o desejo de ser prefeito, quer fazer o melhor pelas pessoas. Mas de onde que vem esse sonho? E por que é tanto? Por que o senhor insiste tanto, já foram sete corridas. Por que é um desejo pessoal, é um desejo de família, é um objetivo? Por que? Qual o motivo? Eu queria que o senhor discorresse um pouco melhor sobre isso. Sabe, eu trabalhei na prefeitura em 1975, em Rio do Sul. De 76 a 81, trabalhei na prefeitura de Balneário Camboriú. E comecei a entender o funcionamento de uma prefeitura, de um órgão público. Depois, em 83, eu fui procurador do município, quando o prefeito era Danilo Orival Schmidt. Foram funções públicas, voltadas ao atendimento público. E eu comecei a entender toda essa engenharia. E o que mais me chamou a atenção foi quando eu fui reitor da universidade. Quando a gente pega uma pequena faculdade, com vontade de transformar, de atender a sociedade. E você com a tua vontade. Porque tudo na vida, você tem que ter vontade. Se você não tem vontade, não adianta que não acontece nada. E nós entramos ali, uma equipe com vontade, com garra de querer transformar. E transformamos a realidade. Hoje são milhares de jovens, que nem você, que se formam, tem o curso superior, com novas aspirações de vida. Então, quantos que não poderiam estudar fora, estudo aqui, se formam. São advogados, médicos, engenheiros, uma série de coisas. Então, tu vê que a tua vontade de fazer o bem para a sociedade dá efeito. Mas dá efeito no órgão público, sabe? Eu, como advogado, faço o meu lado social, atendo as pessoas carentes de graça. Mas, se me deram a oportunidade de ter um cargo, um executivo e poder fazer muito mais, é isso que eu quero fazer. Eu quero ser prefeito um dia de Rio do Sul, para poder fazer mais pela minha cidade. Eu sempre digo, estou com 65 anos, podia voltar, viajar de motorhome e cuidar da minha vida. Mas, se eu posso fazer mais pela minha sociedade, assim como já fizemos para a faculdade, e sentimos condições pela nossa capacidade, mas, acima de tudo, pela vontade de realizar. Montar uma boa equipe, a cidade vai ser diferente. O senhor falou aí do viajo. Poderia estar viajando de motorhome, eu ia deixar essa pergunta um pouco mais lá para frente, mas já que ela encaixou. Na última corrida eleitoral, o seu motorhome chegou a ser citado em um dos debates por um de seus adversários. E o senhor disse que o convidaria para um passeio de motorhome. Muito provavelmente isso de fato não aconteceu, porque se tivesse ocorrido, isso com as redes sociais hoje teria sido espalhado. Mas, pelo menos, o convite chegou a ser formalizado? Claro. O Clóvis Hoffman, o Pico que eu conheci, é um colega, gosto muito dele, está nos apoiando nesta campanha. Infelizmente, eu troquei de motorhome, de um grande para um pequeno, porque até eu e a minha esposa só, então, não comportava levar mais pessoas dentro. Mas, brincando, eu o convidei. Ele tem um irmão dele também, que tem motorhome, mas ficou só na brincadeira mesmo. E ele e a esposa são muito grandes, não caberiam dentro do meu motorhome. Mas o convite foi feito. Só para a gente mescar um pouquinho essa questão do senhor aí, falando um pouco das pretensões, e um pouco para as pessoas conhecerem um pouco mais do lado do Jaime, das suas preferências. O senhor também gosta de veículos antigos, né? Quem já o viu indo para a universidade, o senhor tem uma espécie de um triciclo, é isso? Sim, eu chamo de homizeta, embora que não é o nome correto. Mas é um carrinho verdinho, meio azulado, assim, de três rodinhas, que eu comprei no Uruguai, restaurei, mas eu tenho três daqueles. Estou restaurando outras duas, lá em Agrolanda, com o Rafael Swicker, que é um restaurador, um exímio restaurador. E tenho essa pronta, que está emplacada, direitinho na garagem. E os meus irmãos também gostam. Aliás, meus primos, em geral, todos gostam de carros antigos. Então, tá. Agora vamos voltar um pouquinho e falar da questão dos objetivos, Jaime. O que deu errado em 2020? Não deu nada errado. Não, não deu, eu não vejo. Eu, cada campanha em que eu participo, deu certo. De alguma forma, ah, pode eu não ter me elegido. Mas deu certo. Olha, veja bem, analise comigo, e eu acho que o espectador vai analisar comigo. Eu estava sozinho, sozinho. Um partido que ninguém conhecia. E que, inclusive, o presidente era do PT. Tinha ligações com o PT. Mas o partido desconhecido era o Podemos. A minha vice é uma pessoa extraordinária, corretíssima, mulher séria. Honestíssima, mas de pouca penetração no eleitoral, de pouca gente conhecida. Meus 15 vereadores baluartes lutaram, mas todos fraquinhos com questão de votos. E quase ganhamos a eleição. Só não ganhamos porque os adversários pulverizaram. Então, lançaram o Dionísio do Tonete, lançaram o Jean de Lys, lançaram o Pico e o prefeito com a máquina na mão. Então, olha só, o prefeito com a máquina na mão fez quase 12 mil votos. Eu, sem nada, só com meus amigos, quase fizemos essa força. Perdeu por mil e poucos votos. Então, de forma que nós fizemos tudo certo. Agora eu não posso contar com os erros do adversário. Porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que nós fomos lá no bairro Buda convidar a turma do PSL para se juntar a nós e nós ganhar a eleição. Se juntasse o Dionísio do Tonete e viesse de vice. Não aceitou. O povo tem que saber. E eu aproveito aqui as câmeras da Vale Europeu para dizer. Nós tentamos juntar o meu partido, então o União Brasil, para fazer uma coligação e nós ganhamos a eleição. Mas o Dionísio do Tonete, ele sabe isso. Ele recusou. Não aceitou coligar porque ele disse que ia ganhar a eleição. E, infelizmente, entregamos de bom beijada para o prefeito. Que foi uma derrota para ele. Ele se perdeu. Porque ele tinha a máquina na mão e quase perdeu. Para o Pascoalino, que não tinha nada. Então, não fizemos nada. Fizemos tudo. Fomos de casa em casa com os meus 15 candidatos a vereador. Fizemos tudo. Todas as contas aprovadas ao banheiro. Tudo certinho. Pagamos tudo. Não devemos nada. E quase ganhamos a eleição. Ou seja, a primeira tentativa, então, de coligar foi com o PSL em 2020. PSL. Depois o senhor também teve uma tentativa com o MDB. O senhor falava ali, mas uma ala mais antiga do MDB? Não. Na verdade, o MDB estava muito atrelado ao Marcos Viel. E ele já tinha negociado a Carla para o Tomé e ali não mudava. É ele que mandava. Ele mandava no MDB naquela época. Hoje não manda mais. O senhor tinha uma relação com o empresário que o senhor citou agora? Sim. Tem uma relação amistosa, de amizade muito boa. Tem um respeito. Comercialmente é que nós temos as nossas diferenças. E é com ele, é com a família dele, com os prepostos dele. Mas o Marcos é uma pessoa de um convívio bem amistoso, sem problema. E nesse período de 2020 para cá, o senhor não chegou a sentar, conversar e tentar uma aproximação com a sigla? Sim, estamos bem próximos do PP e o MDB para enfrentarmos a próxima eleição. Estamos conversando. É claro que os adversários estão tentando impedir isso. Mas a gente está muito confiante no eleitorado e sabe que há uma grande possibilidade. PP e MDB. Quem será do MDB não sei ainda. Eu tenho o meu gosto preferencial, mas não gostaria de declarar para não inibir outros. Uma coligação pouco provável se tratando de Santa Catarina. Sim. Assim, porque eu já fui do MDB. Fui candidato do MDB. Eu tenho grandes amigos do MDB. Na verdade, hoje o nosso adversário, tanto do MDB como do PP, é o PSD. Até para a estadual daqui a três anos vai acontecer essa briga. Porque o Jorginho quer se reeleger com o PL, o MDB e o PP juntos. Quem vai ser a oposição a ele vai ser o PSD. Então, já começa aqui em Rio do Sul também. Então, não há problema nenhum na coligação PP e o MDB. Eu vejo dessa forma. Talvez um ou outro, mas isso ninguém é. O único que tentou agradar a todos, crucificaram ele. Com quem, com qual partido o Jaime, se estiver na corrida em outubro, não aceita sentar para conversar? Tem algum partido em Rio do Sul que você não aceita? Tem, tem. Nós temos a ideia de que tem que mudar o que está aí. Esse povo que está aí na prefeitura há 20 anos, eles estão há 20 anos mandando na prefeitura. E é o PSD que está mandando. Houve uma variação ali, mas quem mandava sempre foi o PSD. E a população nos pede isso, que haja uma alternância, uma mudança. Então, nós queremos, temos conversado abistosamente, assim, com o pessoal do PSD, o presidente, que é o Amir, mas de coligação nem pensar. Essa seria a única restrição? E o partido de esquerda também. Nós não, na majoritária, não queremos a coligação. O senhor, que já esteve no PP, depois saiu. O motivo foi aquela desistência da corrida eleitoral, que o deixou sem poder correr? Sim, sim, sim. Porque, veja bem, eu coloco o meu nome à disposição, faz a coligação com o antigo democrata. Fizemos a convenção, meu nome é lançado. De madrugada, os amigos, meus amigos, se reúnem e disseram, não, Pascoalini, o Amando desistiu e nós desistimos também. Como assim? Aí liguei para os comandantes do partido de Florianópolis e disseram, é, não queremos se meter. Não tem como eu ficar num partido com esse desempenho. De forma que saí do partido e fui para o PL, esperando que fosse um pouco mais autêntico. E qual não foi a minha decepção? Foi uma curta passagem, né? Uma curta passagem. Logo que eu percebi que eram conchavos e artimanhas e negociatas, eu e meu grupo saímos fora e fomos para o Podemos. E depois para o União Brasil e agora voltamos para o PP, porque hoje, hoje, a executiva é nossa. Limpamos, tiramos o que tinha de resto e coisa ruim, hoje só tem coisa boa. Tá, e aí o senhor saiu do Podemos. O senhor chegou, foi o senhor que fundou o Podemos para poder correr em 2020. Não, ele já existia, ele já existia. Aqui, o senhor já existia, era do Wilson. Wilson, que era do PT, ele tinha a sigla na mão dele. E hoje está extinta essa sigla? Não, hoje está com o pastor Tiago, o senhor amigo. Pastor Tiago. E como foi esse retorno ao PP? Ah, eu tentei. É bom que, até agradeço essa pergunta. Quando eu percebi que o Podemos, a União Brasil já estava ligado ao Tomé, porque ele oferece emprego, cargo e tal, ele leva a sigla que ele quer. Eu percebi que eu tinha que procurar uma outra sigla. E, antes de procurar lá embaixo, eu fui procurar o presidente Genésio de Borba, com o vereador Duda, lá na lanchonete na frente da prefeitura, está gravada essa imagem lá. E eu pedi a ele para voltar para o Partido Progressista. Isso é bom que todos saibam. A primeira pessoa que eu procurei para voltar para o PP foi o Genésio de Borba e o Duda, que é vereador do PP. Pedi que eles me aceitassem de volta no PP. Dois meses se passaram, nenhuma resposta veio. Quando não veio a resposta, eu fui a Florianópolis, com o Espírito e deu um a mim, e pedi a ele se poderia entrar no Partido Progressista. Ele disse, olha, pode entrar, Pascualino, mas lá nós temos um candidato a prefeito, que é o Duda. Se ele não for, você será o nosso candidato. Você aceita? Aceito. Aceita, aceita, nem ficha de filiação e vim para o Rio do Sul. E aí começou aquele embate, se o Duda seria... E o Duda acabou desistindo da candidatura a prefeito. E eu assumi a candidatura a prefeito. Então, foi tudo às claras, com muita transparência e muita honestidade. Primeiro, aqui em Rio do Sul nós pedimos. E sempre foi escondida essa passagem por algum propósito, não é excuso. Mas nós viemos primeiro a Rio do Sul, pedir para o presidente entrar na Sílvia. E depois, como não houve resposta, omissão, e eu não gosto da omissão, fomos ao Florianópolis e ganhamos, então, o alvarado do Espírito e deu a mim, do presidente do partido. E como é que está a sua relação com o vereador Duda, que hoje é o único... Quem tem mandato em Rio do Sul, é a única cadeira do partido. Como é que está a sua relação? Há alguns rumores aí que correm nos bastidores da política de que na janela agora de março ele deixará a sigla. É, a gente tem ouvido isso e será uma pena, porque hoje a grande liderança do PP no Alto Vale é o vereador Duda. Pela sua juventude, pela sua capacidade, pelo seu desprendimento. Infelizmente, ele só rompeu com o prefeito agora no último ano, né? Ele era para ter se elegido oposição ao Tomé, mas ele se aproveitou três anos da administração e agora no último ele mostrou as garras e talvez não fique no PP. Vai ser uma pena, viu? Porque ele seria um excelente vice com chapa pura. Já convidei ele diversas vezes. Duda, vamos, né, na pré-candidatura eu a prefeito e você a vice. Mas sempre tem o descontentamento, né, de que eu esteja ocupando espaço lá dentro do partido e essa é uma pena se ele for para outra sigla. Eu até reitero aqui o convite para ele permanecer no PP, para que juntos façamos uma grande administração, uma grande pré-campanha. O senhor já citou aí como um possível bom nome para vice, né? Sim. Na última eleição, o senhor até já falou da sua candidata à vice, ela não tinha o conhecimento dos eleitores, né? Ela não era uma pessoa conhecida dos eleitores. O senhor acabou optando por uma candidata mulher, que querendo ou não tem esse apelo ao público feminino. Mas se tivesse composto melhor, como o senhor disse, que já tentou com o Tonete, não conseguiu. Esse é um aprendizado que o senhor tem trabalhado, tem conversado com nomes? Veja, eu posso querer você como vice. Não vai depender de você, depende do partido. É isso que o pessoal não entende. Primeira coisa, agora não sai vice, é só em junho. Junho ou julho que vão ser... Todo mundo pergunta, quem será o teu vice? Quem será o teu vice? Deve perguntar para os meus adversários também. Vice é só em junho ou julho. Mas não é o candidato a prefeito que escolhe, ó, eu quero você de vice. Quando tu é pequeno, até tu escolhe, por exemplo, escolhi lá a Joane. Até porque nós éramos tudo pequenininhos, não tinha. Agora, quando começa a tomar espaço dentro da política, começa a ser realçado dentro da política, eles começam a tirar os teus vices. Então, eu posso querer, por exemplo, o Nilson Crespi. Eu não sei se o PMDB vai deixar o Nilson Crespi ser meu vice, entendesse? Até porque hoje já estão tentando desmanchar o diretório para impedir que ele possa ser meu vice. Então, não é a gente que escolhe o vice. Eu posso ter minha preferência. Mas é o partido que vai escolher se quer colhegar comigo e quem será o vice. Vou lembrar que em 2000, em 2000, quando eu fui candidato a prefeito, eu não queria colhegar com o antigo PL, PL, PFL, né? Mas não tinha outro jeito. Além de não querer colhegar com o PFL, eu não queria, me empurraram um vice que foi o deputado de Torcé, que há muitos já não estavam mais em Rio do Sul. Como é que vai fazer? Ele não era eu que escolhia. O meu partido aceitou a colhegança com o PFL e empurraram com o Heitor Cé. E aí veio a derrota. E depois dessa derrota, o senhor meio que se licenciou por um tempo? Porque aí foram as duas ou três eleições que não se via, pelo menos em Rio do Sul. Sim, sim, sim. Foi algum momento que o senhor pensou assim, eu vou deixar em stand-by esse sonho e não continuou sendo um sonho? Não, não, Albania. Terminou meu mandato em 2003, na Unidave. 2004 foi um ano assim, um calvário para mim. Eu tinha me separado. Eu sempre brinco, eu troquei de igreja, eu troquei de família, eu troquei de partido. Foi muito mal para mim em 2004, porque eu saí, terminei o meu mandato, me separei. Foi uma série de coisas, dificuldades. Então, 2004 não poderia ser candidato, foi o candidato Milton e o Milton ganhou. Mas em 2006 eu voltei com toda uma sequela. Foi a pior eleição que eu tive e eu acabei tomando posse de dois anos, aliás, dois meses, como deputado suplente. Então, assim, foi um momento muito difícil em 2004, que eu fiquei aqui naquele vácuo. Aí em 2006 eu fui candidato, não me elegi, voltei agora em 2016 para ser candidato novamente a prefeito, o partido não deixou e aí voltei em 2020. E voltando a falar da situação vice, o senhor falou que é o partido quem decide. Caso, numa futura coligação, se entenda que o PP terá que ser vice. Eu sei que nessa altura do campeonato nenhum partido aceita ser vice. Mas o nome do Jaime para vice não... Isso está fora de constitação. E até o PL me convidou para mim ser candidato pelo PL, mas desde que eu aceitasse eventualmente ser vice. Eu disse, não, eu, o Milton, o Pica-Pau sabe disso. Que eu sou candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito. A vice eu não aceito. E, ah, mas tu é presunçoso, asqueroso. Não é isso, eu não tenho mais idade para fazer carreira política. E agora vai para vice, depois vai para vice. Não, eu quero ser um prefeito de Rio do Sul e deu para mim. Não vou fazer carreira política. Então eu não vou ficar com malandragem, malícia. Não, eu vou para vice, depois... Não, eu sou candidato a prefeito. Pré-candidato a prefeito. Se o povo me der essa condição, eu vou ser isso e deu para mim. Não quero mais ser deputado, nada disso. Isso é para os mais novos. Entendi. Pergunto isso também porque nessa mesma composição, às vezes alguns nomes surgem, mas estão nessa mesma condição que o senhor. Eu vou citar aqui o nome, por exemplo, Gariba. O Gariba já foi vice-prefeito por duas oportunidades. Foi prefeito em uma oportunidade. E agora fica um nome que às vezes é mais difícil de aceitar ou não retornar a ser vice. É um nome que está lá dentro do MDB. Claro que aí é uma coisa que o partido tem que decidir. Mas é um nome que o senhor aceitaria sentar e conversar? Mas claro, eu já tenho tentado insistentemente conversar com o Gariba para ele aceitar ser vice. E ele tem um problema dentro do MDB para ser resolvido. Ele, a Carla, eles estão dentro do MDB. Não sei se a Carla ainda está dentro do MDB. Mas eles têm um problema da divisão interna. Sempre brinco que o MDB está dividido em três, quatro áreas. Mas todo mundo quer o MDB de vice. O PSD quer o MDB de vice. O PL quer o MDB de vice. O Pascoalini quer. O PP quer ele de vice. Mas o fato é que o Gariba seria um excelente vice. Nós temos pesquisas na mão, hoje mostrando que tanto o Gariba, o Nilson Crespe, são os dois melhores nomes disparados do MDB para ser vice. Você é um nome que a Abrapa, que de Rio do Sul, escolheu para apoiar caso se candidate. Eu sempre digo isso porque a gente respeita a questão da legislação eleitoral. E nesse momento nós não temos em Rio do Sul nenhum candidato, só pré-candidatos. Mas o seu nome é o nome que foi apoiado. Certo. Assim, Maneiro, a eleição e o mandato do Bolsonaro, ele foi muito apropriado para definir quem é de esquerda e quem é de direita. Não estava muito claro isso no eleitorado. Hoje está eleitado. Ou você é de direita ou você é de esquerda. Mas nós não podemos ser maniqueístas. O que é maniqueismo? É você achar, por exemplo, que uma pessoa, porque atropelou, ela toda errada na vida. Porque ela matou uma pessoa. Não, ela tem o lado bom dela e tem o lado ruim. Como todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Eu não sou maniqueista e ninguém deve ser maniqueista. Achar que os bolsonaristas são todos certos e a esquerda toda errada. Não está certo isso. Porque dentro da direita existe muita coisa boa. E eu sou de direita, sou conservador, sou da Abrapa, sou bolsonarista. Mas eu não vejo que a esquerda seja um monstro. Não, ela também tem as suas qualidades. Só vale lembrar, para os membros da Abrapa, do direito, que lá em 99, quando eu estava me reelegendo presidente, reitor da universidade, quem é que tentou me derrubar lá da... Tu sabia disso? Não. Tentaram me derrubar da universidade porque eu estava fazendo um brilhante trabalho. Foi a direita. Foram os conservadores. Eles que estão aí na prefeitura, ali. E mais uma... Os companheiros da direita tentaram me derrubar. E quem é que me segurou lá? A esquerda. Jairilson, Deise e companheiros. Chavinho. Eles que, com o voto deles, me seguram lá para fazer o bem para a cidade. Então, nós não podemos ser maniqueiros e dizer assim, não, a esquerda é toda podre. Não. Tem coisa boa ali também. Como tem da direita, como eu estou dizendo aí, que os que tentaram me derrubar. E o pessoal da Abrapa é um pessoal coeso, unido. Fui junto com eles na Paulista, fazendo um ato democrático. Não é porque eu sou de direita, sou da Abrapiano, que eu esteja totalmente certo. Nós também temos o nosso erro. E a Abrapa, graças a Deus, representa aqui em Rio do Sul os princípios. Deus sintetiza os conservadores, a direita, que quer o bem pela nossa cidade. Mas não quer dizer que a esquerda não queira também. O senhor não teme que essa relação, caso o senhor não siga a cartilha da direita, ela possa se desgastar lá na frente. Eu pergunto isso porque a gente também acompanha os bastidores da política e tem deputado federal eleito pela direita, que tem sido muito criticado pelo seu posicionamento em Brasília. Eu não admito a falsidade. Tu é de direita, seja de direita. Tu é de esquerda, assume a tua posição de esquerda. O que não pode é eu estar aqui na direita e fazer o papel da esquerda por baixo dos panos. Como tem deputado aí votando pela esquerda em todas as matérias. Não, então assume a tua posição. Tem que ser autêntico. Acho que a autenticidade é a que tem que ter na política. Assume o teu papel. Olha quantos petistas saíram do PT quando viram que balançou a coisa. E alguns ficaram ali, aguentaram. Esses são autênticos. Tem que respeitar essa gente que sabe honrar o partido que se encontra. Eu sempre fui de direita e continuo de direita e represento os princípios do conservadorismo. Sou contra a esquerda. Mas não é que eu jogo elas no inferno. Eles têm o papel deles. Temos que ser democráticos e republicanos. Respeitar a adversidade, respeitar o opositor, porque ele também tem o seu mérito. E essa sua ida à Avenida Paulista, mas falando especificamente desse evento, o senhor acredita que a população tem que se manifestar mesmo com o direito à liberdade de expressão, à questão de poder manifestar o seu pensamento. O senhor acha que nós vivemos uma certa ditadura hoje? Mas com certeza. Com certeza. E o pior, nem é uma ditadura do presidente da república. É uma ditadura do judiciário. O judiciário está implantando gradativamente uma ditadura e apoiando um da esquerda. Porque se não fosse o apoio que o Supremo Tribunal está dando às mazelas, não aconteceria tanta aberração. O legítimo direito de manifestação e no direito de quem diz. Eu posso não concordar com uma só palavra que dizes, mas lutaria até a morte pelo direito de dizê-las. E é isso que eu faço. Quando o Gilberto Finardi, que foi articulado para ser, inclusive, meu vice, me convidou prontamente, eu fui um dos primeiros que assinei a lista e eu vou. Mesmo correndo o risco de ser preso, como a própria oposição alardeava. Não tenho medo. Eu vou exercer o meu direito democrático, de livre manifestação. Convidei meu irmão, convidei outras pessoas e fomos lá. Foi um gesto, assim, de democracia, muito republicano, com ordens, sem faixas, sem ofensa, exaltando a democracia, exaltando a nossa opinião e ouvindo discursos como o do Malafaia, que engrandece o país que nós vivemos. E ainda falando dessa questão de expressão, nós estamos em pleno 2024 e algumas páginas de humor têm crescido aqui no município de Rio de Sul. Você até citou já uma questão que o seu nome foi citado. Como é que o senhor pensa a respeito dessa relação? É claro que o humor sempre existiu na política, os jornais com as suas charges, comentaristas mais ácidos, menos ácidos, levando humor. Como é que o senhor vê essa questão? Hoje em dia não é mais charge, são os memes. Como é que o senhor lida muito bem com isso? Eu acho que tem um certo... Deve ser respeitado um limite mínimo. Como é que o senhor lida com isso? Não, assim, desde que não atinja a minha honorabilidade, a minha honra, me chame de feio, me chame de bobo, de asqueroso, mas quando mexe na minha honra, na minha questão, da minha honorabilidade, se eu me chamar de ladrão ou de corrupto, aí não. Aí vai ter que provar. Como já fiz diversos, que andaram falando coisas aí, foram para a justiça, foram lá, pediram desculpas, se ajoelharam, eu falei porcaria, me desculpa. Aí eu faço questão de cobrar a verdade. Mas o resto faz parte da democracia, amigo. Olha o que diz aí, o Pascoal vai até os anos 3 mil para ser candidato, faz parte da democracia. Quem não quer ser criticado, não entre na política. Já dizia o Alexandre de Moraes, que agora não aceita nenhuma crítica. Eu aceito crítica, aceito sugestão, memes, só não aceito brincar com a minha honra, me acusar de algo que eu não fiz. E na questão da honestidade, porque eu digo o seguinte, eu mania, quando você chama alguém de feio, de disso, daquilo, é ele, o nome dele que está sendo enxovalhado. Mas quando você chama ele de corrupto, de ladrão, de desonesto, você está atingindo a família dele. Não é só ele, é a família toda. Você tem a obrigação de recuperar, resgatar essa honorabilidade e fazer a pessoa que a acusou provar na justiça. E se não provou, vai ser penalizado. É assim que eu penso. E agora, mudando um pouco de assunto, estamos chegando para a parte final do bloco, Jaime. Estamos aí se aproximando de outubro. Você, desde 2020, imagino que pensa nessa data, mas ficou quatro anos ali, olhando, convivendo, passeando, passando pela cidade. O que você teria feito de diferente em Rio do Sul, se tivesse sido eleito lá em 2020? Ah, eu teria feito muitas coisas diferentes. Olha, eu sou um crítico, eu vejo uma pedra fora do lugar, ou vendo uma criança fora da escola, ou vendo uma fila no posto de saúde, e isso me revolta. E eu fazia isso na universidade. Tudo que eu via de errado, eu procurava corrigir. E Rio do Sul, eu vejo com outros olhos, eu vejo o Rio do Sul bem diferente. E é isso que me anima, me dá a vontade de entrar na política e fazer acontecer. Então, eu diria que, do que foi feito, eu faria 99% diferente. Mais e melhor, com toda certeza. E o senhor teria feito alguma coisa? Nesse 1%, o que seria de igual? De igual? Olha, é difícil de dizer, mas, talvez, a busca de verbas que ele tentou buscar e trazer, mas também a gente tem notícia que muitas verbas voltaram por falta de projetos. Então, é que a gente não está lá dentro da máquina para saber tudo o que foi feito certo e errado. Então, eu acho que ele se esforçou dentro da capacidade dele. Ele se esforçou para fazer o melhor. mas eu teria feito muito mais e melhor porque eu tenho uma outra visão de mundo, eu tenho uma outra visão de universo, eu tenho uma outra visão da minha cidade. Então, ele fez a parte dele, eu acho que a renovação é isso. Deixei ele, ele fez, agora dei a oportunidade para outros fizerem, ou fazerem, ou no caso, para eu fazer. Então, vamos lá, Jaime, agora, numa tentativa de resumir em uma palavra, em uma expressão, que é difícil para um advogado, italiano, e professor, que gosta de falar muito, mas vamos tentar resumir. Judiciário Brasileiro, uma lástima, a nível do Supremo. STF, o absurdo da ditadura. Linguagem neutra. Ah, fora de cogitação. Fora de cogitação, isso é babaquice. Discutir ideologia de gênero nas escolas. Ah, o que é isso? A escola é para formar, não é para educar. Educar é o pai e a mãe que educa. Gestão Tomé, de 1 a 10, 4. Jair, o senhor Lima da Silva. Uma boa pessoa, mas como político, poderia ser bem melhor. E Jair Pascoalino? Me esforço muito, sou resiliente, e se um povo, se o povo vier já um dia de ser prefeito, farei o melhor para não decepcionar ninguém. Certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, por ser o estreante dessa edição 2024. E eu fico muito lisonjeado de inaugurar esse programa com você, que foi nosso aluno da instituição, e prometo ser uma grande liderança no jornalismo e na área. Parabéns, urbanismo. Obrigado. E eu agradeço também você que nos assiste pela TV, pela internet, nessa edição, nós vamos estar aqui entrevistando as personalidades da região, de Rio do Sul, para a gente ter esse bate-papo e saber o que pensam, como estão se programando para o ano de 2024. Muito obrigado e até a próxima.